Olá galera, tudo bem? Olha eu aqui de novo e hoje eu gostaria de filmar para vocês e contar para vocês um pouquinho sobre as tradições natalinas aqui nos Estados Unidos. Na realidade pessoal, nós temos muitas tradições, então eu escolhi 10 tradições para que eu possa falar um pouquinho para vocês e eu gostaria que no final desse vídeo vocês me deixassem saber se essas mesmas tradições que nós temos aqui vocês também têm aí no Brasil ou se alguma dessas tradições que nós temos aqui vocês talvez não tenham conhecido ainda, tá bom? Então gente, para quem não é inscrito no canal, se inscreva. Para quem ainda não acionou o sininho, acione o sininho para quando vocês receberem mais vídeos como esse vocês ficarem sabendo. E gente, deixe o seu like, deixe o seu comentário e eu quero muito saber a opinião de vocês sobre o que vocês acharam das tradições natalinas aqui nos Estados Unidos. Bora lá, gente? Bora descobrir quais são essas tradições? Gente, Gente, uma das nossas grandes tradições de natal aqui, principalmente em New England, nós gostamos muito da árvore de natal verdadeira, né? Entre a opção da árvore falsa ou a opção da árvore verdadeira, aqui devido ser um lugar muito frio, tem muitas plantações desses pinheiros, então nós optamos, a maioria das pessoas que moram nessa região optam pela árvore de natal verdadeira. Dá um trabalhinho, porque você tem que ir na fazenda, cortar, trazer, colocar na base, colocar água, mas se torna muito encantador, até porque ela libera um cheiro maravilhoso que toma conta da casa, né? Que é o cheiro do Pinheiro. Então, essa é uma das nossas tradições de natal aqui. Uma das tradições natalinas que nós temos aqui, já que nós falamos da árvore, são as meias, que eles chamam de stockings. Meu marido, ele pega as, né? Ele geralmente compra um monte de badulakeira, gente, um monte de coisa arada, e aqui, gente, ele enche as meias, e essas meias, elas vão poder ser simplesmente, é, abertas no dia de natal. Então, vamos ver aqui, vou mostrar só uma rapidinho aqui, ó, meus cachorrinhos, eles ganharam bolinhas, entendeu? Tem bolinhas aqui, tem bolinhas, acho que provavelmente vai ter algum ossinho, a da Natasha a gente ainda não colocou, a da Bianca, da Hebe ainda não, aí nós temos uma aqui, bom, pelo que eu vi, meu marido já encheu a minha meia. Não acredito aqui, gente, que eu vou ganhar meia, vou ganhar meia aqui, que o negócio tá estourando aqui. Então, pessoal, essa é uma das tradições de natal. Nós colocamos mimos, bobeirinhas, meias, colocamos, é, doces, colocamos uma diversidade de, de, de baboseiras aí, de coisinhas pequenininhas dentro das meias, só pra alegrar e esquentar um pouquinho mais o coração de cada um. Então, essa é uma das tradições também de natal. E aqui, como eu mostrei pra vocês, meu marido vai pegando ali as, can I see, baby? What is this? Gente, olha, são bobeirinhas mesmo, tipo balinha, é, isso aqui é um, é um, é um, é um, é um, é um negócio de grampear, um grampeadozinho, uma pasta de dente, sei lá se isso é uma pasta de dente. Isso aqui é um joguinho, são bobeirinhas mesmo, gente. Inclusive, aquele lá, ó, ele tá colocando na meia da, da Natasha. E isso aí é pra quem, baby? Who's this one? Bianca. Esse aqui é pra Bianca, gente. Isso aqui é um negócio de selfie, né? De celular, olha isso aqui. Ah, não, é de, pra cachorro? This is for dog? Uhum. Ah, você coloca um treatzinho aqui e o cachorro vai, aí tem aqui um outro, né, é, negócio de, de... I forgot, um clipper. Isso aqui é tipo um negócio de taco. Gente, é só baboseira mesmo, tá, galera? É só umas balinhas, uns pip, é só bobeirinha. Essa já tá indo lá na meinha. Também da Natasha. Achei que já ia pra meia da minha... Ah, tá, é porque eu confundi, gente. As primeiras coisas ele colocou na meinha da Abby. Aí agora ele colocou... E é isso aqui, ó. Ah, e é outro grampeadorzinho, né? É umas... Olha isso. Gente, isso aqui parece ser aquelas coisinhas de macarrão, mas não é. É candy, tá, gente? É umas balinhas. Isso aqui é um kitzinho de spa. Esse aqui vai pra meia da Bianca. Oh, não. Não, this is Bianca, baby. Natasha is this one. Ah, então ele tá falando que ele confundiu aí. Então tá, gente. Entenderam aí sobre as meias, né? Eu também já falei sobre a árvore de Natal. What is this one? Ah, esse aqui é pro nosso amigo Milton, que tá vindo aqui hoje. Aí é uma cervejinha, um trem, uma sacanagemzinha pra ele. Aí essa vai na meinha dele lá no cantinho. Uma outra tradição aqui nos Estados Unidos se chama a tradição do mistletoe. Ou seja, é esse ramo aqui de flores. Ou seja, se você estiver perto, dá a liberdade pra um homem beijar qualquer mulher que estiver perto daquele ramo ou a mulher beijar um homem que estiver perto do ramo. E se o beijo for recusado, significa que aquela pessoa terá azar por muito tempo. Uma das grandes tradições de Natal aqui também nos Estados Unidos se chama os pijamas. A família toda compra pijamas parecidos e nós adoramos nos vestir igual na véspera e também no dia de Natal. Uma das grandes tradições também aqui no Natal é a tradição do eggnog. Gente, o eggnog é uma combinação de ovos, açúcar, leite e creme. Eu, por exemplo, gosto do eggnog simplesmente assim. Olha, pra vocês terem uma ideia, ele é muito cremoso e é uma delícia. E o meu marido já gosta do eggnog com whisky. Ou seja, ele coloca o whisky aqui que dá um saborzinho especial. E essa é uma edição limitada, tá gente? O eggnog só é feito a partir de novembro e dezembro aqui nos Estados Unidos. Então é muito difícil você achar ele em outra época do ano. Então essa também é uma tradição de Natal aqui pra nós. Uma grande tradição aqui também nos Estados Unidos é nós fazemos cookies, preparamos eles. E uma da grande tradição é que nós damos cookies pras famílias. A gente dá e recebe. Ou seja, esse aqui já é uma família que deu cookies pra gente. Eles fazem e entregam pra gente. E agora a gente vai fazer também. E vamos, depois de pronto, a gente encaixota, coloca num pacotinho de presente e entrega pras famílias que a gente gostaria de presentear com cookies. Bora lá, Abby? Uma das grandes tradições aqui também, gente. As pessoas vêm e cantam na porta da sua casa. Olá! Obrigada, Abby! Então, gente, os corais, eles vêm na porta da sua casa e eles cantam. Essa é uma das tradições que algumas famílias recebem de Natal aqui nos Estados Unidos. É muito lindo e é muito legal. Uma das grandes tradições de Natal aqui também nos Estados Unidos são as luzes de Natal. Hoje eu quero levar vocês, hoje à noite, pra vocês darem uma olhadinha nesse ambiente. Ele foi preparado. Você paga uma taxinha, entra com o seu carro, você paga 40 dólares por carro. Você entra nesse espaço e lá tem várias decorações com luzes de Natal. Gostaria de mostrar pra vocês um pouquinho. Vamos lá? Gostaria de mostrar pra vocês. Gostaria de mostrar pra vocês. Outra tradição de Natal, gente, é o Gingerbread House. A Abby vai fazer essa... Isso aqui tem que ter, né? É uma casinha de biscoito. Bora lá, Abby? Vamos deslanchar essa caixinha aqui? Vamos fazer ela? A Abby já tá abrindo ali a caixinha. E olha só, gente. Eu não tenho muita certeza se vocês têm essa tradição aí no Brasil de montar essa caixinha de biscoito. A realidade, né? Olha aí pra vocês verem. Ela é um biscoito mesmo. Só que aí ela tem vários empêchinhos aqui. Olha aí. Isso aqui vai na casinha. Legal, né? E agora a senhora e a Abby vai montar o que eles chamam da casinha de... Como se diz, né? Gingerbread House. Gente, esqueci o nome do Ginger no Brasil. A Abby disse que ela vai tentar fazer exatamente igual tá aqui nessa casinha. Vamos ver o resultado final dessa casinha. Gente, é a casinha de gengibre. Deixa eu traduzir ali, tá? Então, pão de gengibre. Aí aqui são umas partezinhas, ó, da casa. Onde ela vai montar depois, pecinha por pecinha. Ok. A frente da casa. A parte de trás da casa. O rufo, né? Que é o telhado da casa. Os lados da casa. E a chaminé da casa. E esse aqui ali é a portinha da casa. Ai, que gracinha, gente. Então, a Abby já colocou aquela... Tipo uma colinha. Ai, o marido derramou no chão. Tá vendo, gente? Eles colocam. Ela tem que segurar por dois minutos pra poder colar. As laterais. O processo. Mas é meio desastrado aí, gente, mãe. Não sei. Acho que será uma desastre. Mas devagarzinho a casinha vai saindo. E aos pouquinhos... A casinha vai tomando forma. Acho que isso aqui é aquela jujubinha do Brasil. Então, gente, olha só que coisa mais linda. Pode virar, Bianca, se você quiser. A parte de trás da casinha já está pronta. Olha isso. Uou! Que lindo! Então, essa é a caixa... É o Gingerbread House. Que é uma das tradições de Natal. E lembrando, gente, que essa casinha nós podemos comer ela porque ela é de biscoito. Certo, Bianca? Uhum. Então, é isso aí, gente. Então, gente, essa última tradição de Natal que eu gostaria de explicar pra vocês é sobre o Yang Swap. Yang Swap é o seguinte. Vamos dizer que nós temos 10 pessoas que vão vir aqui pra minha casa. Todos nós escolhemos o valor de um presente bem baratinho. A gente coloca um limite de 10 dólares, às vezes até 20 dólares no máximo. Todos eles pegam, cada um compra um presente. E nós vemos e colocamos no centro da mesa ou no centro aqui do tapete mesmo. Sintamos todo mundo e colocamos um número. Se somos em 10 pessoas, nós fazemos 10 participantes. Então, a primeira pessoa, ela vai lá, ela pega um presente, ela abre. E aí, a segunda pessoa, o número 2, se ela quiser, ela pode pegar aquele presente daquela pessoa que já abriu ou ela pode tentar a sorte de abrir um presente que ainda está embrulhado. Ninguém sabe que presente que é. E aí, por exemplo, e assim vai continuamente. Por exemplo, o número 4 abriu. Se o número 5 abriu e ele quer o presente do número 4, sinto muito. Ele vai pegar o presente do número 4. E o número 4 vai ter que pegar outra coisa. Então, gente, é um joguinho, assim, muito legal, muito divertido. E que, na realidade, é um tomando o presente do outro, entendeu? Então, é meio assim, que é uma comédia. E é muito legal e é muito divertido. Então, esse, gente, é o Yang Sua. Eu vou finalizar esse vídeo fechando essa tradição de Natal. Ou seja, já passei 10 tradições de Natal aqui dos Estados Unidos para vocês. Então, vocês me deixam saber aí agora, no final desse vídeo, se alguma dessas tradições que eu falei para vocês aqui durante esse vídeo, vocês já conheciam, vocês não conheciam. E o que vocês acharam do videozinho, tá bom, gente? Feliz Natal para todo mundo, feliz ano novo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre as tradições de Natal dos Estados Unidos. Grande abraço, galera. Beijão.